Fala galera, beleza? Seguinte iniciando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar do Token SUI, certo galera? Que infelizmente acabou não acontecendo um airdrop do Token SUI, acabou acontecendo uma pré-venda do Token SUI. A gente não foi uma das pessoas selecionadas a participar dessa pré-venda com as interações que a gente fez lá nos nossos vídeos de possível airdrop. Vou falar mais sobre isso aqui durante o decorrer do vídeo, certo? Vamos falar sobre o potencial de valorização do Token SUI, se tem um bom potencial de valorização para o próximo ciclo de alta, se é uma boa aposta ou se a gente não deve investir nesse token pensando no próximo ciclo de alta. Enfim, as pessoas estavam perguntando bastante também lá no Instagram. Bruno, o Token SUI tem potencial de chegar a 10 dólares? Sempre que o pessoal vê o Token a 10 centavos de dólar, pergunta se pode chegar a 1 dólar, vê a 1 dólar, pergunta se pode chegar a 10. Enfim, a gente vai conversar sobre o Token SUI aqui no meu canal hoje, certo? Então se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, deixa aquele joinha, se inscreve no canal para estar fortalecendo, fechou? Caso você não seja um inscrito, eu tenho certeza que vai gostar muito do nosso conteúdo. Me segue no Instagram, brunocosta.019. 19, posto muito conteúdo do mercado de criptomoedas lá no meu Instagram, fechou? E bora lá falar do vídeo aqui, certo galera? Bora para o tema do vídeo que é falar de SUI. Então, vamos lá galera. Primeiramente, estava a falar para vocês aqui, o projeto da SUI, tá galera? Ele foi um projeto aí que a gente estava esperando que viesse a acontecer um airdrop desse token, certo? Uma distribuição de tokens para a comunidade que estava confiando, interagindo e testando o projeto em sua fase inicial, certo? Porém, isso que a gente esperava acabou não acontecendo. O que aconteceu com esse token? Acabou acontecendo uma pré-venda, ao invés de um airdrop, acabou acontecendo uma pré-venda. E qual era o requisito para poder participar dessa pré-venda e ter direito a comprar o Token SUI? por apenas 0.03 centavos de dólar, certo? Que é praticamente aí 40 vezes mais barato do que o valor do token nesse momento. O pré-requisito era estar dentro do grupo do Discord. E vocês lembram que no processo de interação que eu fiz aqui para vocês poderem participar de um possível airdrop do Token SUI, eu ensinei vocês a entrar dentro do grupo do Discord e verificar a conta de vocês lá dentro, certo? Porém, galera, isso tinha que ter sido feito até o dia 1º de fevereiro e a gente acabou fazendo em março, certo? Então, a gente acabou aqui, fez a interação correta, mas de forma atrasada e ficamos de fora aí da possibilidade de ter comprado o Token SUI, certo? Por exemplo, o token foi vendido em sua pré-venda, certo? Para quem entrou dentro do Discord até o dia 1º de fevereiro a 0.03 centavos de dólar. Nesse momento está 1 dólar e 32. É mais de 40 vezes de valorização. Vamos supor que você tivesse comprado 1.000 reais de tokens a 0.03 centavos, você teria aí uma valorização de mais de 40 vezes do seu capital. Seria basicamente você ter investido, por exemplo, 1.000 reais e feito aí uns 40 mil, certo? A gente acabou ficando de fora. Mas parabéns a todas as pessoas que estiveram dentro, certo? Que tiveram a possibilidade de comprar o Token a 0.03 e ter ganhado aí, levado uma grana para casa, certo, galera? Eu sempre falo para o pessoal que é muito importante a gente ficar feliz pelo próximo, certo? Dessa vez não foi a gente, mas na próxima vez pode ser a gente. Eu passei vários airdrops aqui no canal. O da Arbitrum a gente estava dentro. O da SUI a gente ficou de fora. Tem outros 10 airdrops aqui no canal que eu tenho certeza que vários a gente vai estar dentro e alguns também estaremos de fora, certo? E é importante a gente ter perseverança, continuar fazendo os processos de interação, porque se hoje não foi você, pode ser que amanhã seja. Basta você continuar interagindo. Só não vai ser você amanhã caso você desista. Se você desistir, não vai ser você ontem, não vai ser você hoje, não vai ser amanhã você também, não vai ser você nunca. Mas se você persistir, uma hora eu tenho certeza que será você que vai levar uma bolada aí ou com uma pré-venda de um token com potencial ou com um airdrop, fechou? Então agora, galera, vamos lá falar aqui do token SUI em si, certo? Como é que surgiu o token SUI. Seguinte, eu não sei se vocês se lembram quanto tempo de mercado vocês têm, mas nas antigas o Facebook estava querendo desenvolver a sua própria criptomoeda, certo? A criptomoeda Libra, que é seu nome da criptomoeda do Facebook, tinha montado lá uma grande equipe de desenvolvedores da blockchain para poder montar esse projeto e tal. Só que o projeto acabou não indo para frente na época, galera, porque os órgãos regulamentares dos Estados Unidos caíram em cima do pessoal do Facebook para barrar esse projeto deles, certo? Isso aí foi numa época, galera, que o Ethereum e o Bitcoin estavam começando a ganhar bastante força. O pessoal do governo dos Estados Unidos ficou com medo da tamanha força que a criptomoeda do Facebook poderia haver ganhar dentro do mercado, certo? E barrou o desenvolvimento desse criptoativo, certo? E aí o que aconteceu, galera? O Facebook tinha lá uma equipe de desenvolvedores formada, certo? O que aconteceu? Essa equipe rachou parte dos desenvolvedores que tinham uma ideia, foram para um lado e a outra parte foi para o outro lado, certo? E esse grupo de desenvolvedores que foi para um lado e o outro que foi para o outro desenvolveram duas criptomoedas para o mundo cripto. Uma parte, um grupo de desenvolvedores desenvolveu o token SUI, certo? E o outro grupo de desenvolvedores desenvolveu o token Aptos, certo? Então, essa criptomoeda aqui, a SUI e a Aptos, elas foram desenvolvidas por pessoas que estavam desenvolvendo a criptomoeda Libra do Facebook lá no passado até ela vier e ser barrada e sofrer com o processo regulamentar por parte do governo dos Estados Unidos, certo? Então, esse aqui já é um primeiro ponto interessante e positivo a favor da SUI, certo? Ela tem uma equipe por detrás dela muito competente e profissional, certo? Tanto é que essas pessoas estavam por trás do desenvolvimento da Libra que ia ser a criptomoeda do Facebook, certo, galera? Naquela época lá, o Facebook estava gigantesco, né? Não era nem auge Instagram naquela época, era Facebook. Estava com muita força no mundo, tinha muito mais dinheiro do que tem hoje a empresa, mesmo que hoje ela tenha muito dinheiro naquela época, ela estava com mais dinheiro e mais relevância, certo? E tinha uma equipe, né, galera? É de se esperar, né? Que o Facebook, pô, desenvolver uma criptomoeda vai ter uma equipe muito profissional e muito competente no desenvolvimento do protocolo, certo? E aí, na divisão aí desses desenvolvedores, desenvolveram aqui o token SUI, certo? Que é uma Layer 1, certo, galera? É um token mais parecido ali com... Como é que eu posso dar um exemplo aqui? Com a Solana, por exemplo, certo? É um token aí de escalabilidade aí do setor de contratos inteligentes, certo? Ela é um ativo, ela é um projeto que o pessoal pode desenvolver contratos inteligentes, aplicativos descentralizados dentro dela, certo? E ela permitir que esses aplicativos descentralizados tenham uma alta escalabilidade. No próprio projeto dela, ela fala que é portas abertas para um bilhão de pessoas, certo? Que aí seria uma escalabilidade muito acima do que a gente já viu dentro do mundo cripto hoje, certo? A criptomoeda aí mais conhecida, que desenvolve contratos inteligentes dentro dela, que tem aplicativos descentralizados sendo desenvolvidos dentro dela, é o Ethereum, certo? Que tem ali a questão de segurança, que tem a questão de descentralização, mas infelizmente não tem a questão de escalabilidade por conta do preço de acesso para interagir com o ecossistema, certo? As taxas de gás são extremamente altas e isso aí torna o projeto não escalável. Aí tem os rollups, as layer 2 que vai tentar escalar o ETH e coisas do tipo, mas enfim, a SUI é um projeto aí, uma layer 1, certo? Uma proposta meio parecida com a da Solano, uma layer 1 que pretende ter aí alta escalabilidade e alta velocidade, certo galera? É um projeto muito interessante, tem uma equipe muito profissional já conhecida dentro do mercado, porque como falei, por ter participado do projeto lá da Libra, ativo, que era para ser um ativo do Facebook, certo? E agora a pergunta que não quer calar, vale a pena investir no token SUI? O token SUI é um token que pode vir a ganhar valor no próximo ciclo, é um token que pode vir a se desenvolver bem? Então vamos lá galera, em partes aqui. Primeiramente, o token SUI é um token que pode vir a se desenvolver bem, que pode capturar valor no próximo ciclo de mercado. Porém, não vejo como interessante investir nesse token nesse momento, porque é o seguinte galera, o token SUI hoje tem um supply circulante de apenas 5%, ou seja, 5% dos tokens estão em circulação e 95% dos tokens estão fora de circulação, certo? Quando todos esses tokens aqui vierem à circulação, o valor do token SUI, que é 1,33 nesse exato momento, vai ser dissolvido pela inflação do token, certo? Então, com o tempo, conforme o token SUI for sendo liberado a mercado, mais quantias do supply for sendo liberado a mercado, o preço do token SUI tende a se dissolver, certo? Tende a diminuir. Então, no meu ponto de vista, não é interessante comprar o token agora, tendo em vista que só 5% do supply ainda foi liberado, porque futuramente o preço do token deve ser dissolvido com a liberação do restante de seu supply, certo? Aqui galera, nessa parte aqui, supply diluído, market cap totalmente diluído galera, seria quanto de market cap o token SUI precisaria para custar 1,33$, caso todo o seu supply estivesse em circulação. Por exemplo, hoje o token SUI tem 5% do supply em circulação, custa 1,33$, e para custar 1,33$, tem um market cap de 700 milhões de dólares, certo? Mas caso os 10 bilhões de tokens SUI viessem a circular dentro do mercado, para que o preço de 1,32$ se mantesse, o token SUI precisaria de um market cap de 13,228,868,710 reais, certo? Então precisaria de um market cap extremamente elevado para manter o patamar de 1,32$, caso todo esse supply aqui viesse a circulação dentro do mercado, certo? Então é bem complicado investir no token SUI nesse momento, embora seja um projeto com potencial para o futuro, mas no momento eu não acho interessante investir, porque o preço do token deve cair com o passar do tempo, com a liberação de mais tokens, o preço unitário aqui do token de 1,32$ deve ser dissolvido e futuramente a gente deve conseguir comprar esse token mais barato, certo galera? Porque o market cap dele eu creio que não vai subir tanto aí nos próximos meses até que o halving chegue, mas o supply circulante vai aumentar bem aí até que o halving chegue, certo galera? Então eu acho que, por exemplo, para daqui uns 8, 9, 10 meses, já vai ser mais interessante investir no token SUI para quem sabe no halving conseguir pegar uma boa assimetria com ele, mas agora eu não acho interessante porque eu acho que o market cap dele não vai subir inicialmente aí nos próximos 8, 10 meses, certo? E que o seu supply vai aumentar aí nos próximos 8, 10 meses, já é um fato concretizado, então o valor do token que é 1,33$ tende a diminuir com o passar do tempo, e aí a gente vai conseguir comprar o token mais barato, e aí sim conseguir surfar uma boa assimetria lá na frente, fechou? Então é um projeto sim muito interessante, é um projeto que quando o supply dele estiver em um nível bom de circulação e próximo do halving é bacana para colocar uma grana, porque eu creio aí que ele pode vir a entregar aí uma valorização bem expressiva. Para o momento, para agora, no meu ponto de vista, não é hora de investir nesse token, fechou? Então é isso aí, essa é a minha análise sobre o token SUI, um token bom, um token interessante, um projeto bacana, uma equipe foda por detrás do projeto, certo? Tem potencial de ser um projeto relevante futuramente, no próximo grande ciclo, porém agora não é a hora de investir, porque eu creio aí que o preço do token vai diminuir bem conforme o supply for sendo liberado, beleza? Deixa aí nos comentários o seu ponto de vista, concorda comigo, discorda de mim, deixa um like, se inscreve no canal caso você ainda não seja um inscrito, me segue no Instagram brunocoster.019, aproveita para ver todos os outros vídeos do meu canal, inclusive os de airdrop, tamo junto, forte abraço e até a próxima.